Hoje eu levantei do nada com a dor no coração O pensamento só vem lembranças boas do paizão Saudade é uma palavra que eu não gosto de dizer E saudade que eu sinto do meu mano, o JP Era o rei das piranhas, na moto ele era o trem Quando chegava no PH, não dava pra ninguém Um excelente saudado, eu nem gosto de pensar Quando eu lembro do paizão, me dava vontade de chorar Nosso paizão se furiu, mas aqui fez seu papel Mas hoje ele está e faz-me descansar com Deus no céu Os criatis amam muito, nunca vamos te esquecer Essa foi uma homenagem pro meu mano, o JP Os criatis amam muito, nunca vamos te esquecer Essa foi uma homenagem pro meu mano, o JP Essa foi uma homenagem pro meu mano, o JP E agora olha pro lado E parece que você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste, mano, olhar pro lado e não ver teu mano Saudade é uma palavra que eu não gosto de dizer E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP Hoje eu levantei do nada com uma dor no coração O pensamento só vem lembranças boas do paizão Saudade é uma palavra que eu não gosto de dizer E saudade que eu sinto do meu mano, o JP Era o rei das piranha, na moto ele era o trem Quando chegava no PH, não dava pra ninguém Um excelente saudado, eu nem gosto de pensar Quando eu lembro do paizão, me dá vontade de chorar O nosso paizão se foi, mas aqui foi seu papel MF Silva, seu doidão E agora olha pro lado e vê se você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste mano, olhar pro lado e não vê teu mano Saudade é uma palavra que eu não gosto de dizer E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP E saudade que eu sinto do meu mano, o JP